Hoje, nós encerramos um processo de negociação do Ministério da Saúde com a Opas, que nós iniciamos, como nós já havíamos anunciado, no dia 7 de agosto, no dia que nós soltamos a primeira divulgação de listas de inscrições individuais para o Programa Mais Médicos, onde nós anunciamos que procuraríamos a Opas, não só para reforçar o processo de mobilização individual, de chamada individual para os médicos brasileiros, mas também da chamada individual para médicos que têm registro profissional fora do Brasil, mas buscar parcerias bilaterais com universidades, com ONGs, com ministérios, sobretudo com foco muito claro naqueles municípios que não foram selecionados, não foram escolhidos ou por médicos brasileiros ou por médicos com registro profissional fora do Brasil dentro do Programa Mais Médicos. Encerramos hoje essa etapa de negociação com a Opas e assinamos o primeiro acordo da Opas com uma parceria bilateral para atrair médicos estrangeiros para o Brasil, com foco, quero repetir, naqueles municípios e naquelas vagas não ocupadas por médicos no processo digital individual. O primeiro acordo que a Opas assina é com o Ministério da Saúde de Cuba, que todos já sabiam que já havia oferecido ao Brasil, meses atrás, a possibilidade de fazer as mesmas parcerias que Cuba realiza com mais de 50 países em todo o mundo. Nessa parceria com Cuba, nós receberemos, através da Organização Pan-Americana de Saúde, médicos com critérios que o Ministério da Saúde buscou estabelecer, como já havíamos dito. O Ministério da Saúde solicitou médicos com experiência profissional, médicos com experiência internacional, sobretudo em países de língua portuguesa, médicos que atuaram junto com o Ministério da Saúde do Brasil na cooperação do Haiti, médicos que já tinham experiência na Amazônia Sul-Americana, em países de doenças tropicais. E conseguimos fechar aí, nesse primeiro acordo da Opas com o Ministério da Saúde de Cuba, a previsão de atração para o Brasil de até 4 mil médicos de Cuba, médicos cubanos, que têm essa experiência profissional de atuação em outros países. Na reunião de hoje, também nós conseguimos antecipar a vinda de 400 médicos com esse perfil, já para esse primeiro acolhimento e avaliação que será feita nas universidades a partir da próxima segunda, no dia 26. Foi possível antecipar a negociação que fizemos, chamamos inclusive o Ministério da Saúde de Cuba para estar presente aqui no Brasil desde ontem para essa negociação e com isso estamos aproveitando a estrutura que já estava montada para avaliação, acolhimento dos profissionais que têm registro profissional fora do Brasil, em oito universidades, em oito capitais. Então, os médicos cubanos, já nessa primeira etapa, vão passar pelo mesmo processo de avaliação junto com outros médicos estrangeiros ou médicos brasileiros que têm registro profissional fora do Brasil. Então, foi possível antecipar, recebemos já para esse primeiro processo de avaliação que começa no dia 26, na próxima segunda-feira, 400 médicos. Só alguns detalhes sobre o perfil desses 400 médicos. São todos eles médicos bastante experientes em missões em países de língua portuguesa. 86% deles têm mais de 16 anos de experiência em trabalho médico. Todos eles têm residência médica, a nossa especialização, todos eles, 100% deles têm residência médica, além da formação da graduação, dos seis anos de graduação. Também todos eles têm residência médica em medicina da família, que é bastante apropriado para a saúde básica, que nós queremos aqui exatamente trazer para essas regiões. 30% deles têm outras pós-graduações, além da residência médica em medicina da família. Então, são profissionais exatamente no perfil que o Ministério da Saúde quer trazer. E essa cooperação bilateral, todas as cooperações bilaterais com a OPAS estarão voltadas exclusivamente para aqueles municípios ou vagas não preenchidas nos processos de chamada individual. Então, todos os nossos processos de preenchimento do Mais Médicos, em primeiro lugar, vai ter, a primeira prioridade é um médico brasileiro que se inscreve individualmente aqui no Brasil. Segunda prioridade vai ser um médico brasileiro que tem formação e exercício profissional fora do país. Terceira prioridade, médicos estrangeiros que se inscrevem individualmente. E a quarta prioridade serão para médicos vindos dessas parcerias bilaterais, ou com ministérios da saúde, com universidades, ou com organizações não governamentais. Acho que é isso, as primeiras informações, dizer que essa primeira leva que vem já a partir de segunda-feira no acolhimento são 400 médicos e depois estamos preparando uma segunda chegada. Vocês sabem que nós abrimos um processo de nova chamada individual nessa segunda-feira, no dia 19. Essa chamada individual está aberta às inscrições até o final desse mês de agosto. Depois tem todo o processo de seleção dos municípios, definição e a expectativa da chegada desses médicos que se inscrevem individualmente no começo de outubro para avaliação e acolhimento nas universidades. Será o segundo mês de inscrições do Mais Médicos. Nós teremos também uma segunda etapa de médicos cubanos nessa parceria bilateral que virão para preencher vagas não preenchidas por esse segundo mês de inscrição de médicos individuais. Por isso, também, essa segunda etapa de médicos cubanos chegam no Brasil a partir do dia 4 de outubro, também fazendo o processo de avaliação de acolhimento da universidade junto com outros médicos estrangeiros. sempre virão para preencher as vagas não ocupadas pelos editais individuais. Acho que é isso e passar para o doutor Molina, talvez o doutor Molina queira falar e ficar à disposição de vocês. Deixa eu passar para o doutor Molina. Só para entender um detalhe, esses quatro médicos que foi selado a vinda deles, eles vão passar por seleção, ou seja, eles podem ou não ser selecionados, daí tem onde voltar, ou eles já foram selecionados? Não, todos esses médicos passam pelo mesmo processo de avaliação que um médico estrangeiro que se inscreve individualmente ou que um médico brasileiro formado fora do Brasil passará pelas universidades. Por isso, inclusive, que nós conseguimos antecipar esses 400, porque nós queremos aproveitar a avaliação que começa agora no dia 26 de agosto, na segunda-feira, que ficam três semanas nas universidades, os médicos estrangeiros ou brasileiros se inscreverem individualmente, nós conseguimos 400 vagas para médicos cubanos que venham nessa parceria. Então, eles vêm e ficarão três semanas junto com os outros, o mesmo processo de avaliação que passará um médico brasileiro formado fora do Brasil, um médico estrangeiro passará um médico dessas parcerias bilaterais, como essa primeira parceria bilateral com o Cuba. Passar pelas três semanas de avaliação, onde a universidade pública faz essa avaliação, avaliação da capacidade clínica, do atendimento, acompanho atendimento, da capacidade de se comunicar com as pessoas, da língua portuguesa, e também passam pela... recebem todos os materiais de saúde pública, o caderno atualizado, o Ministério da Saúde, o tablet, ou seja, tem o mesmo processo de avaliação e de inserção no programa Mais Médicos. Passarão pela supervisão, depois das instituições supervisoras, a tutoria, o mesmo processo. Qual que é a diferença nessas cooperações bilaterais? As cooperações bilaterais só poderão ocupar vagas não preenchidas pelas inscrições individuais. Então, em primeiro lugar, inscrição individual de brasileiro. Em segundo lugar, inscrição individual de brasileiro que tem registro profissional fora do Brasil. Em terceiro lugar, inscrição de estrangeiro, inscrição individual. Em quarto lugar, as parcerias bilaterais. Só para vocês terem ideia, esses 400 que chegam agora já no dia 26 vão ocupar, vão trabalhar naqueles 701 municípios que não foram selecionados por nenhum médico brasileiro ou nenhum médico estrangeiro. Ou seja, essa parceria bilateral vai nos permitir levar atendimento à população que vive nesses 701 municípios e que não foram selecionados por nenhum médico brasileiro ou nenhum médico estrangeiro individualmente. Ou seja, ela vem preencher, complementar o programa Mais Médicos, especificamente nas vagas não preenchidas individualmente por nenhum médico. Muito obrigado, ministro. Realmente, hoje é um dia importante para a OPA, que nós consideramos um hito também em nossa história de cooperação com o Brasil e com a assinatura deste acordo. O acordo é um momento importante para a nossa organização porque o chamado de México Internacional feito pelo país está apegado às recomendações desde 2010 emitidas pela Organização Mundial da Saúde de como fazer ou de recomendação de medidas a tomar e critérios para o recrutamento internacional de profissionais da saúde e da contratação de profissionais. O OPA, além da mobilização agora de médicos, o ano operou a contribuição em geral, a mobilização de pessoal médico para preencher as vagas que ficaram no programa Mais Médicos. Vai acompanhar o processo e para nós é muito importante porque queremos documentar. muito bom como este recrutamento de profissionais tem um impacto em essas pessoas, como o SUS e o sistema de saúde do Brasil se enriquecem com a presença de México Internacional e também como esses Médicos, junto com o SUS, crescem e retornam depois aos seus países em um processo de cooperação onde todos ganham, cada quem acude com uma capacidade e no processo de intercâmbio, todos crescem. Então, para OPA, este é um momento muito importante. Há sido, tenho que falar, dias e semanas de trabalho intenso. Não é fácil uma mobilização internacional de profissionais com todos os detalhes que são, bom, você conhece, desde passagem aéreo até tudo. Mas, felizmente, estamos já num bom momento e, efetivamente, 400 Médicos cubanos esperamos que cheguem no fim de semana, a mais tardar, primeiros dias, semana que vem, para que se incorporem ao módulo, ao curso de acolhimento, junto com os outros Médicos internacionais. O trabalho com Cuba foi também um trabalho intenso. A generosidade de Cuba de rapidamente colocar à disposição esses Médicos e cumprir todos os trâmites foi também muito importante a sua cooperação, para conseguir que esses 400 Médicos possam chegar de imediato no país. Os dados dos Médicos são, o ministro falou, são impressionantes, são pessoas de experiência. Muitos deles têm trabalhado em países de fala portuguesa, do África, então, têm um domínio de idioma português e muita experiência em medicina familiar. Todos são especialistas, todos, os 400 estes, têm trabalhado em outro país, além de Cuba, em algum momento, e uma parte deles em dois e em três países. Incluso em fronteira com o Brasil, em Bolívia, em fronteira com o Brasil e em Venezuela também. Nós pensamos que é um grupo muito preparado, foram selecionados justamente para este momento e este programa. Bom. Vamos, vamos, vamos por ver, gente. Vamos combinar o Leone, desorganiza isso, não? Depois aqui, depois aqui, vamos... Eu respondo a todo mundo. Não, eu vi que vocês vão pagar o mesmo valor, que é o R$ 10 mil de bolsa para a OPA. Mas quanto que desse dinheiro vai chegar para o médico cubano? Quanto que ele vai receber de bolsa? Essa, o Ministério da Saúde paga exatamente o mesmo valor unitário de um médico que está pagando para um médico brasileiro ou para um médico estrangeiro. Esse é um contrato com a OPAS e a OPAS que estabelece essa relação com o Ministério da Saúde de Cuba ou com outras organizações que poderão participar dessas parcerias. Junto com esse primeiro termo que nós assinamos da OPAS, da OPAS com o Ministério da Saúde de Cuba, a OPAS também vai poder procurar outros organismos, ONGs, universidades ou países que queiram participar desse programa. Esse é um contrato da OPAS com o Ministério da Saúde de Cuba e a remuneração específica do Ministério da Saúde de Cuba com os profissionais é uma informação que o Ministério da Saúde de Cuba não é do governo brasileiro. Tampouco é uma pergunta que a OPAS pode responder aqui. A OPAS está fazendo um convênio coletivo de trabalho com o Ministério da Saúde, um convênio de cooperação com o que vai passar o dinheiro ao Ministério da Saúde e a uma equipe que especialmente eles têm colocado. E realmente, em trabalho de parte, essa não é uma pergunta que nós podemos responder. Mas não interessa ao governo brasileiro saber quanto esse médico vai receber? Eu espero que eu vou responder uma pergunta por vez. É assim que vai ser disso, mas uma das coisas que a gente conversou no governo quando se falou que não ia se trazer cubanos é justamente que o valor que eles recebem, isso é conhecido na Venezuela e em outros países, é muito baixo. Em princípio, eu ouvi de uma pessoa do governo que esse valor não seria possível para uma pessoa viver, conseguisse viver no Brasil. Então, foi negociado isso? Além de todas as restrições que se impõem aos médicos cubanos? Não há uma preocupação do governo brasileiro saber isso? Esse tema nunca foi tratado pelo governo, até porque são parcerias estabelecidas ou com Ministérios da Saúde, ou com outras organizações ou universidades. Esse profissional que virá para cá, ele vai ter também todas as outras regras estabelecidas para os médicos estrangeiros, os médicos brasileiros, como auxílio moradia, alimentação custeada pelos municípios. E a experiência, Cuba tem essa experiência em mais de 50 países. Nós estamos fazendo a mediação com a Organização Pan-Americana de Saúde. Tenho certeza absoluta que, na relação do Ministério da Saúde de Cuba com o profissional que virá, certamente serão dadas as condições para que esse profissional possa atuar no Brasil. A preocupação do Ministério da Saúde é a garantia da atuação desse profissional, que sejam profissionais experientes como são. O Brasil estabeleceu critérios de seleção, profissionais que tenham especialidade como tem, tem residência médica e profissionais que são experientes em outras missões, também em países de língua portuguesa ou outros países. Ou seja, mais de 30% desses profissionais têm mais de 16 anos de experiência médica. Então, essa é a preocupação do Ministério da Saúde, garantir esse profissional com experiência profissional, a avaliação desse profissional passará por uma avaliação das universidades públicas brasileiras para garantir a qualidade da atuação desse profissional para a nossa população, manterá todo o processo de tutoria e supervisão que será oferecido também para os outros profissionais. Esses são os fatores de preocupação do Ministério da Saúde do Brasil. O Ministério não se preocupa, o governo não se preocupa em que condições esses médicos vão viver aqui no Brasil? A questão... Até para você atender um paciente, você tem que viver minimamente assim. É uma realidade, não é uma preocupação do governo brasileiro? A preocupação do Ministério da Saúde é que esses profissionais tenham, primeiro, qualidade para atender a população brasileira. Segundo, tenham condições adequadas, inclusive individuais, para atender a população brasileira. Esse é o critério que o Ministério da Saúde vai acompanhar e, certamente, a Organização Pan-Americana de Saúde também vai acompanhar. Se esse profissional tem qualidade, qualidade para atuação e se esse profissional tem as condições de trabalho e condições individuais para garantir o atendimento. Tanto moradia quanto casa, moradia e alimentação são garantidas pelos municípios. Então, isso está garantido pelo município que recebe, é um compromisso do município que recebe. E a preocupação do Ministério da Saúde é esse profissional ter qualidade para atender a população, atender bem a população, ser um profissional experiente, que já atua em outros países do mundo, que tem experiência, inclusive, em países de língua portuguesa. E esse profissional, sim, ter condições individuais de atender bem a população, tanto na unidade de saúde quanto condições individuais. Isso será acompanhado e fiscalizado pelo Ministério da Saúde e, certamente, também pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas qual é a alocação de... os médicos brasileiros vão receber um recurso para se mudar entre os municípios? Os médicos cubanos também vão receber isso? Isso vai sendo passado também para a OPAS, para o convênio ou não vai ter isso? Toda a relação bilateral, seja com o Ministério da Saúde de Cuba ou qualquer outra organização que a OPAS venha captar e atrair para o Brasil, a relação repassa e é feita para a Organização Pan-Americana de Saúde e ela repassa integral para o Ministério ou para essa organização. A garantia, a preocupação e o acompanhamento que o Ministério da Saúde vai fazer é, primeiro, a qualidade do atendimento desse profissional, a sua experiência. Segundo, ele ter condições de trabalho para atender bem a população. Terceiro, ele ter condições individuais de trabalhar, de viver aqui no Brasil e de atender bem a população. E será acompanhado pelo Ministério como também pela Organização Pan-Americana de Saúde. Essas regras, nesse detalhe, tem que ver com o Ministério da Saúde de Cuba. Cada ministério, cada organismo tem suas regras em relação a isso. Eles não poderiam escolher o município? Não, porque as parcerias, todas as parcerias bilaterais, todas as parcerias bilaterais, nós iniciamos as parcerias bilaterais depois dos resultados de seleção individual, que mostraram que tem uma série de municípios que não foram escolhidos por nenhum médico brasileiro ou nenhum médico estrangeiro. Então, as parcerias bilaterais que nós estamos firmando, elas são exclusivas para as vagas não preenchidas por editais individuais. Ou seja, elas não disputam nem com o médico brasileiro que se inscreve individualmente e também não disputa com o médico estrangeiro que venha se inscrever individualmente. Nesses primeiros 400, eles vão ser distribuídos. Nós temos um processo de preparação até o começo da semana que vem para distribuí-los nos 701 municípios que não tiveram escolha de nenhum médico brasileiro ou de nenhum médico estrangeiro. Esse acordo com a OPAS permite que a OPAS chame outros organismos, organizações não governamentais, ministérios, por exemplo. Na ação do Haiti, além da parceria Brasil-Cuba, a Organização Pan-Americana de Saúde no Haiti, nós tivemos participação de organizações não governamentais, universidades. Então, esse acordo permite a OPAS convocar, chamar outros organismos para poder colaborar com esse esforço brasileiro. Se eu cumprimentar para o Dr. Molino, já existem tratativas com outros países ou por enquanto é só cumprir? Estamos fazendo. Realmente, Cuba era a possibilidade mais imediata. Mas estamos fazendo e não descartamos nenhuma possibilidade. Incluso são os mesmos límites que marcam a medida provisória. Que o país onde eles trabalham tenha habilitação para trabalhar e que possam mais médicos por mil habitantes, uma quantia superior ao Brasil. E aí nós atendemos aos límites que estão postos na medida provisória. Os quatro mil médicos, a perspectiva é que eles cheguem até quando? Em quantos tempos? A gente conseguiu antecipar esses 400 primeiros médicos para já chegarem no começo do módulo de avaliação, que começa agora no dia 26, nessa segunda. Ficarão três semanas, junto com os outros médicos, nas universidades, passando pelo mesmo processo de avaliação sobre a qualidade da formação, capacidade de atendimento, capacidade de se comunicar em língua portuguesa. Depois, nós abrimos uma nova seleção individual no dia 19 de agosto, como eu comentei. Essa seleção individual tem um prazo de inscrição dos médicos individualmente, depois de seleção dos municípios. Está prevista a chegada dos médicos que se inscrevem individualmente, brasileiros ou estrangeiros, começam o módulo de avaliação no dia 4 de outubro. Ou seja, a segunda etapa de médicos cubanos, nesse acordo, chegarão para o Brasil no dia 4 de outubro. Virão para preencher as vagas não preenchidas por médicos brasileiros ou estrangeiros, nesse segundo mês de seleção. A previsão, no dia 4 de outubro, é a chegada de mais, nosso planejamento inicial, de 2 mil médicos cubanos para preencherem vagas não preenchidas por médicos brasileiros ou médicos estrangeiros. Como o senhor avalia hoje a nota? 4 de outubro. Vou repetir para vocês aqui, vou repetir para vocês. Agora, só repetir aqui, gente. Agora, dia 19, nós abrimos o processo, o segundo mês de inscrição individual dos médicos. Vai do dia 19 até o final do mês. Depois tem aquele momento de seleção dos municípios, homologação dos médicos brasileiros, depois dos médicos estrangeiros. No dia 4 de outubro, nós iniciamos o segundo módulo de avaliação de médicos estrangeiros que vão atuar no segundo mês de inscrição dos mais médicos. Então, nós estamos programando, planejando a chegada de mais 2 mil médicos cubanos, também para o dia 4 de outubro. Eles começariam o módulo de avaliação junto com o segundo mês de inscrição de médicos estrangeiros. E virão exclusivamente para atender nas vagas não preenchidas por médicos brasileiros ou por médicos estrangeiros que se inscrevem individualmente. Como o senhor avalia a nota hoje? Por três anos também. A programação é a mesma, por três anos, com supervisão das universidades, o mesmo critério. Eles podem ser aprovados nessa avaliação? Podem, são três semanas de avaliação. Tanto os médicos da parceria bilateral, que nós iniciamos com a Organização Pan-Americana de Saúde, quanto os médicos que se inscrevem individualmente, eles passam por três semanas de avaliação com as universidades. Podem, inclusive, ser reprovados nessa avaliação. Só irão para o município médicos que as universidades consideram que tenham capacidade de atender bem a população, capacidade de se comunicar em português com a população, e depois a universidade faz todo o processo de supervisão do atendimento. Espera um pouquinho, Leóndas. Vamos combinar, vamos combinar. O Leóndas organiza a ordem aqui. E depois eu vou para o Dr. Morena. Nesse tipo de parceria que Cuba participa, está previsto, está vindo de algum fiscal, de algum tipo de controle, da presença desses médicos nesses locais? 100% dos que vêm por OPA são médicos especialistas, graduados em medicina familiar. Está bom? É se o governo cubano, via fiscais, vigiar esses médicos? Não, não. Penso que tampouco o membro dele é chefe e do milha policia, mas, enquanto, não. Não, sou médico tudo. Não, mas isso aqui é importante. Todo o processo de supervisão e avaliação será feito pelas universidades brasileiras e pelas instituições que vão fazer o processo de supervisão desses profissionais médicos. Ou seja, eles passam pela mesma supervisão das universidades brasileiras que os médicos brasileiros vão passar, de cumprimento de carga horária, qualidade do trabalho, acompanhamento do trabalho, como também dos médicos estrangeiros. Os médicos, como também dos médicos, vão poder trazer companheiros, filhos? Essa é uma decisão de cada médico, está bom? Mas pode? Suponho que sim, é uma decisão de cada médico. Você conhece em Cuba, não? Não. Ah, então você conhece que as pessoas podem comprar um passaporte, conseguir um ambito e sair de viagem. Mas não está no acordo, a previsão... Não, não, não. O acordo é o médico. É lá para ter... É importante, Joana, o acordo segue as mesmas regras dos outros 50 acordos que Cuba tem e mais de 50 países, que são acompanhados pela Organização Mundial de Saúde, são reconhecidos, inclusive vários deles já premiados nesses acordos de cooperação. Ministro, com relação à decisão judicial sobre os planos de saúde, o Ministério por meio da INES já recorreu e qual a avaliação do senhor, porque o senhor sempre veio falando que é uma medida pedagógica, né, com relação aos planos, qual a avaliação do senhor sobre as entidades que recorreram? Em primeiro lugar, a INES não foi notificada ainda, não recebeu a notificação até descemos para a entrevista, perguntamos para a direção da INES, não havia recebido a notificação. Agora, ao receber, certamente a INES vai recorrer a essa decisão da Justiça, caso seja notificada isso. Defendendo a forma de monitoramento, não é o primeiro monitoramento que nós fazemos, é um monitoramento que já surgiu desde janeiro de 2012, defendendo a forma de monitoramento, uma medida importante, pedagógica, porque ela faz, inclusive, com que planos que não atendiam no prazo correto se reorganizem e passam a voltar a ter o direito de venda para novos usuários. Vamos manter o ciclo de monitoramento, vamos recorrer à Justiça quando a INES receber a notificação para defender o ciclo, defender essa medida que é importante, que protege o cidadão. Um plano de saúde não pode incorporar mais pessoas, não pode vender para mais pessoas enquanto não estiver atendendo de forma satisfatória os seus usuários. Agora, o senhor considera que foi um desrespeito dessas empresas com o consumidor, com o beneficiário? Não, acho que isso faz parte, primeiro, a gente nem recebeu a notificação ainda, faz parte direito das empresas de poder recorrer, embora a gente não tenha recebido a notificação. Nós estamos muito seguros do processo de monitoramento, da importância dele para proteger o cidadão. A INES, se receber a notificação, certamente vai recorrer à Justiça e até o fim, para garantir o papel da INES e essa forma de defesa do consumidor que é tão importante, que é pedagógico. Tem feito, inclusive, a necessidade de reorganização dos planos de saúde das operadoras de saúde. Início, como o senhor avalia a nota do CFM hoje, pedindo que a população denuncie casos de maus tratos, mau atendimento desses médicos, o senhor acha que essa nota da INES, da CMF, tem alguma coisa a ver com essas medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério? Acho que o CFM tem um papel, que é um papel importante. Quanto mais papel fiscalizador para o CFM, melhor para a saúde, sobretudo se fiscalizar médicos brasileiros. Eu disse no Congresso, esse é um programa de mais médicos e é um programa contra maus médicos. Sejam maus médicos estrangeiros, que passarão por uma avaliação pela universidade, não irão para o município, ou maus médicos brasileiros. Quanto mais o CFM ter o seu papel fiscalizador, eu acho que é muito positivo para a saúde do país. E não pode usar dois pesos e duas medidas. É muito importante que tenha um papel fiscalizador em relação aos serviços de saúde, ao atendimento, à postura ética dos profissionais, sejam eles brasileiros ou sejam estrangeiros que estejam atuando no Brasil. Aqui, a Júlia, por favor. A Júlia, apresenta que você... Ministro, quando deve ser decidido rapidamente, o senhor já tem uma previsão dentro desses 700 municípios, para quantos os médicos vão vir? Isso a gente ainda não fechou, nós estamos fechando agora, porque a negociação de poder antecipar os 400 nós fechamos ao longo do dia de hoje com a Organização Pan-Americana de Saúde, e víamos conversando com o Ministério da Saúde de Cuba desde ontem. Então, agora que nós conseguimos fechar no volume de 400, agora nós vamos detalhar nesses 701 municípios, a nossa previsão é já na segunda ou na terça-feira poder divulgar essa lista. Agora, mostra uma estratégia importante que o Ministério da Saúde está usando para atender a população que está em 701 municípios brasileiros, que não foram sequer selecionados como primeira, segunda, terceira, quarta ou sexta opção para qualquer médico brasileiro ou médico estrangeiro. Ou seja, quando nós soltamos as primeiras divulgações, no dia 7 de agosto, nós falamos que nós utilizaríamos todas as estratégias possíveis para levar médicos para a população que não recebe médicos hoje, que não tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, tem estrutura da unidade de saúde, mas falta o médico para complementar a equipe na atenção básica. Ministro, já que tem a expectativa de trazer os 2 mil para outubro, todos esses 4 mil médicos já chegam neste ano. Nosso planejamento são 4 mil médicos neste ano. Até 4 mil médicos neste ano. Em 2013, termina de chegar todos os 3 mil médicos. O nosso planejamento é até 4 mil médicos este ano. 2 mil chegariam no dia 4 de outubro, que é o segundo módulo de avaliação de médicos estrangeiros que chegam no Brasil. Vocês lembram que todo mês estará aberto o fluxo para inscrições, então o próximo grupo chega, provavelmente no começo de novembro, ainda no mês de novembro, chegariam 1.600 médicos para concluir os 4 mil, os médicos cubanos. O município? O município? Isso deve superar a demora dos municípios. Não, não, os municípios solicitaram 15 mil vagas. Ah, 15 mil? Os municípios nos solicitaram 15 mil vagas. E aí? Nós preenchemos, os municípios solicitaram 15 mil vagas. Nós preenchemos nesse momento um percentual muito abaixo disso. Esses primeiros 400 estão indo para 701 municípios que não tiveram nenhum tipo de seleção, não é nem que não receberam médicos. Tem um número grande de municípios que não receberam nenhum médico. 701 municípios são aqueles que em nenhum momento, nenhum médico brasileiro ou estrangeiro, quando se inscreveu individualmente, chegou a colocar isso como uma das seis opções desse médico para ir para esse município. Então, são esses 701. Abrimos agora nova seleção dia 19 de agosto. Nós teremos até o final do mês o número de médicos brasileiros inscritos e o número de médicos estrangeiros inscritos. Depois eles vão selecionando os municípios. Ao final, nós saberemos que outros municípios não tiveram nenhum médico alocado ainda. Aí nós alocamos 2 mil médicos cubanos. E assim vai. Depois nós reabrimos as inscrições, mais um mês de inscrição. Fecha a primeira alocação dos médicos brasileiros. Depois dos médicos estrangeiros se inscreve individualmente. As vagas não preenchidas que nós alocamos os médicos dessa parceria bilateral com Cuba e vamos atrás de outras parcerias bilaterais. Nós trabalhamos no Haiti com organizações não-governamentais que atuaram junto conosco. Nós estamos indo atrás. A OPAS colocou à disposição, fez esse chamado para buscar outras parcerias que possam atender a população que precise. E essa médica vocês imaginam cumprir até quando? Essa demanda de um ano de 15 mil? Não tem esse planejamento definido. O que nós estamos fechando agora são mais 4 mil médicos conseguimos nessa parceria bilateral. Vamos acompanhar agora o ritmo de inscrições abertos no dia 19 das inscrições individuais. Tem muitos médicos brasileiros que se formaram no mês de julho e que já manifestaram o interesse de se inscrever. Nós vamos reforçar, estamos reforçando o convite para aqueles médicos brasileiros que começaram o seu processo de inscrição, não concluíram, não concluíram a escolha dos municípios, possam se inscrever também nesse momento. Médicos estrangeiros que no mês de julho e no mês de agosto é mês de férias, por exemplo, na Espanha e Portugal é mês de férias, nós acreditamos que vai aumentar, pode aumentar o número de inscrições desses países. Com isso, nós vamos vendo como que vai se comportando o número de médicos que nós conseguimos atrair para novos planejamentos. Nós continuamos com as estratégias que nós já utilizamos, tanto Espanha, Portugal sobretudo, que foi a divulgação, lançamentos, conversas com a sociedade de especialistas. Já na primeira ação que nós fizemos no mês de julho, várias dessas sociedades que colocaram seus sites, mantendo seus sites, falaram que no mês de agosto deveria ter um número maior de profissionais tomando conhecimento, informação desse programa, porque voltavam das férias. E a gente sabe que esse processo de inscrição, os intercâmbios internacionais, eles também têm um peso muito grande na medida que vai se implementando. Uma pessoa para sair do continente, para vir para o nosso país, ela quer conhecer a experiência dos primeiros que chegaram, da primeira atuação, do comportamento do programa, a gente sabe que isso vai crescendo o interesse de outros profissionais de poderem vir para o Brasil. A linha aqui. O CRM, a CFM, aliás, disse que o CRM está entrando na justiça para não registrar esses médicos, que não tem revalida. Qual é o plano do Ministério da Saúde, se isso está acontecendo? A medida provisória é muito clara em relação a isso e nós vamos se defender daquilo que está estabelecido pela medida provisória. Não recebemos nenhuma ação específica da justiça até esse momento contra isso. O Globo é a última gente que refere. Depois dos brasileiros, depois atualiza. Tá bom, gente. Obrigado. É isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.